Olá, meus amigos da Global Mentoring Group, Cláudio Brito falando. Hoje eu estou recebendo aqui uma mentorada especial, que é a Maria. A gente esteve junto em novembro de 2019, lá no Vale do Silício. E, por conta de vários aspectos, a gente estava só nós dois e tivemos ali uma estadia maravilhosa, conectando com vários aspectos inovadores do Vale, mas, principalmente, conectando pessoas, as almas, que seguramente já se conheciam, só relembraram a lembrança. Enquanto eu falo isso, não é brincadeira, não. Estou todo arrepiado aqui, sinalizando realmente que a troca de energia com a Maria é muito forte. E lembrando a vocês, antes de a gente prosseguir nessa conversa, que esse é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. faça parte de um grupo internacional de mentores. Como eu havia falado, a Maria é uma dessas mentores. Ela tem um trabalho muito voltado para o empreendedorismo, desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de negócios que já estão operando e podem faturar mais. Mas eu não vou estragar aqui a surpresa, vou deixar a Maria se apresentar para a gente. Maria, fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigada, Cláudio. Novamente, pela oportunidade de a gente estar aqui junto conversando. Realmente, você é um mentor que arrepia a gente. Só de você abrir a boca e a gente relembrar os momentos que a gente viveu junto e vive junto. Porque em novembro desse ano, faz quatro anos que a gente se encontrou no Vale do Silício para a minha formação em Mentoring. Só que, de acordo com como você conduz a Global Mentoring Group, a gente se sente mentorada todos os dias por você. Então, eu falo que não é só um mentor. É uma comunidade que se abraça e que a gente pode ter as melhores oportunidades aí junto com vocês, com a experiência dos outros mentorados. E falando um pouquinho rápido de mim, eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo empreendedorismo. Eu vivo no mundo pela lente do empreendedorismo. Eu sinto que o empreendedorismo, ele muda a vida de famílias, muda a vida de mulheres, muda a vida de jovens, muda a vida de todo mundo. E, por meio dele, eu também consegui criar o meu programa de mentoria já sendo empreendedora, trabalhando 22 anos como professora de empreendedorismo na universidade. Em 2019, 2017, cansada de algumas coisas, eu queria trabalhar no digital e você me mostrou o caminho para eu criar o meu primeiro programa de mentoria online que eu fiz daí mesmo do Vale do Silício. Você me acompanhou na época no lançamento e foi muito legal. E eu pude me manter no Vale com dinheiro nos Estados Unidos na época, com o dinheiro que eu fiz na minha mentoria e isso me fez acreditar que daria certo. e o meu método foi sendo desenvolvido, validado. E, em 2020, eu ganhei o prêmio da Global como o melhor método de impacto para a vida dos empreendedores. Inclusive, eu vou buscar meu prêmio em Portugal, que não conseguimos ainda nos encontrar devido à pandemia, mas vai dar tudo muito certo para a gente. e, de lá para cá, Cláudia, é uma crescente. Hoje, eu tenho uma espelha de produto maravilhosa, mas eu ainda concilio a minha vida com o meu trabalho na universidade, que também agrega, que também é visibilidade. Eu tenho uma família linda de cinco filhos, todos já fizeram minha mentoria, três trabalham comigo no meu negócio, gestor de tráfego, social mídia, e a minha closer, na Juliana, todos são meus filhos. E, graças ao Pai Celestial, a minha força de trabalho e mentores especiais como você, eu hoje estou num caminho bem, digamos assim, desafiador, mas assertivo, sabe? do meu negócio. Eu tenho certeza que é aqui o lugar que eu tenho que deixar o meu legado. Na minha empresa, no meu negócio, ajudando empreendedores e famílias a desenvolverem os negócios deles e mudarem o mundo, porque é o empreendedorismo que muda o mundo. Olha, Maria, obrigado pelas palavras. Eu quero realmente parabenizar a Maria aqui no ar com vocês e falar do que existe de maior aí no trabalho da Maria, que não são os óculos, exatamente o coração. O coração da Maria é gigantesco. Ela falou dos filhos aí, falou um pouco dessa trajetória, mas eu tive a oportunidade de acompanhar um atendimento dela enquanto a gente estava no Vale do Silício e ela falando com tanto amor, com tanta conexão com aquele empreendedor que eu olhava para aquilo e sentia realmente uma inspiração muito grande. porque é isso, né, Maria? Quando a gente fala com o que é mais importante para a gente, reverbera nas pessoas, toca nas pessoas de alguma forma. E como eu falei, eu estava comentando sobre a energia que a gente trocou lá e eu sentia realmente um arrepio porque foi muito forte. Eu queria que você falasse um pouco disso, Maria. Dá para desenvolver esse olhar de amor pelo outro? É possível isso? Total. Isso, total, Cláudio. E isso é na entrega. A entrega, ela é um valor do meu negócio. Às vezes, eu até posso ter um prejuízo financeiro de ter mais um atendimento que eu não cobrei, de ir viajar até o lugar, o negócio do meu mentorado para dar um up na vida dele e depois receber assim, você mudou a minha vida hoje, sabe? Então, a entrega é o que o mentor tem que se preocupar. Porque criar um método, ter material de destaque, tudo isso é super tranquilo de desenvolver. Estudar, buscar conhecimento, inovar, que é um dos valores do meu negócio também, é ok, é minha responsabilidade. Mas a entrega, eu tenho que saber, eu tenho que acompanhar. É o que você faz com a gente. Eu só aprendi com você e estou aplicando. Entende? Essa entrega além do limite. Ah, você comprou um programa de mentoria de oito encontros online, dois encontros individuais online, presencial, porém, se nesses dez encontros ele não conseguiu se desenvolver, eu tenho que continuar. Eu não posso largar, porque às vezes a linha que separa é muito tênua do fracasso e do sucesso. O fracasso ele já experimentou. Então, para a gente, para o sucesso, às vezes a gente sempre enfrenta o fracasso. Quantos empreendedores hoje estão no quinto negócio que eles iniciaram? Não estão mais no primeiro negócio, né? É uma necessidade deles de se adequar, de se adaptar e de mudar e de encontrar aquilo que é necessário. Então, essa humanização no processo de mentoria é o meu principal diferenciado. E eu não digo assim, a minha persona são mulheres, mas a mulher vem na minha mentoria e ela quer que o marido venha. Então, em cima das necessidades, eu fui desenvolvendo produtos. Hoje eu escolhi trabalhar só com mentoria. e eu tenho cinco produtos na minha esteira de mentoria. E é super legal. E assim, dá certo. Vai dar mais certo ainda quando eu tiver o meu tempo, o meu time aqui, full time para o meu negócio. Então, agora eu já tenho resultado. Muito resultado. Graças aos seus ensinamentos. Eu sempre vou falar isso. Todo mundo que trabalha comigo te conhece. Todo mundo que trabalha comigo te segue nas redes sociais, te segue no YouTube. Eu falo, quando ele falar de mentoria High Ticket, corre lá e vão assistir o vídeo. Porque vocês têm que saber o que ele fala. Ele estuda sobre isso. E esse hoje é o maior desafio. Hoje eu trabalho para a venda do High Ticket e a sessão estratégica. Mas aí a gente vai falar mais sobre isso. Então, é muito importante você pensar assim, independente da gente estar aqui, são dois humanos falando e vão falar para diversos humanos. Então, nós somos separados por uma tela, mas a gente é unido pelas emoções. São as minhas emoções que eu soltar aqui, as suas emoções de arrepiar e tal, que vai poder se conectar com as outras pessoas. Eu acredito demais. Tanto que o meu valor número um são três valores do meu negócio. O primeiro é os empreendedores em primeiro lugar. Se a gente não tem um empreendedor em primeiro lugar, nem tem como eu ter um negócio valioso. O que vai ser o valuation do meu negócio é isso. O segundo, que eu já te falei, a gente ter essa visão da entrega. Segundo valor. E o terceiro, inovar e buscar conhecimento sempre para eu ser a melhor mentora para aquele empreendedor que sentou na minha frente. Maravilha. Maria, agora fala como é que você veio parar no campo da mentoria? Você já tinha uma experiência grande na área do ensino, da faculdade e tudo, mas você, em determinado momento, migrou para essa área. Como é que foi essa transição? Sim. Claro que estudando, eu identifiquei que eu fiz as coisas certas, porém, para ser mentora, você precisa ter experiência. eu vim do mercado corporativo, eu trabalhei xeróxido do Brasil, nove anos, Banco Itaú, seis anos, trabalhei para uma empresa de consultoria no Brasil e americana durante 14 anos. Claro que tudo isso, muitas coisas, tipo, o Banco Itaú e a empresa de consultoria foi um pouco concomitante. Trabalhei em universidade, eu construí junto com o time, três universidades, criando todos os projetos, fazendo tudo que era necessário, mas principalmente a parte de relações com o mercado, porque o meu negócio é gente e não é montar PPC, plano de construção, nada disso. Isso eu peço para alguém operacionalmente fazer para mim, com as minhas ideias. mais. Então, durante toda a minha vida, as pessoas me pediam ajuda para tomar decisões. Eu fui para Portugal, eu trabalhei seis meses no Itaú Europa, enquanto eu fiz o mestrado de sanduíche. Quando eu estava no Itaú Europa, todo mundo ficava, Maria, como que é no Brasil? Se eu quiser fazer carreira lá, como que é isso? Como que é aquilo? Na xeróxido do Brasil, horário de almoço, as meninas optavam por almoçar no meu horário para a gente conversar e elas colocarem ideia comigo. Então, eu acho que durante a vida, eu fui desenvolvendo por ser irmã mais velha, sempre estar aconselhando meus irmãos. Eu fui desenvolvendo sem querer uma habilidade e hoje eu vivo do meu propósito. Então, a pegada de mesmo, a virada de chave, eu trabalhava na Estácio de Sá, que foi uma escola extraordinária para mim e na Estácio de Sá, eu pude viver a migração do ensino offline para o online. E quando eu estava nessa pegada do offline, um dia a Estácio me desafiou a gravar uma aula para uma disciplina online. E eu fiquei muito assim, eu disse, gente, como que eu vou gravar o negócio? Eu não sei dar aula para câmeras. Eles, não, a gente vai te ajudar. Vem uma equipe do Rio de Janeiro que eles achavam que eu falava bem, eu devia ser uma professora que fizesse isso. E quando eu entendi esse processo de gravar essa aula, eu entrei e em parafuso. Eu disse, não vai dar certo, não vai dar certo. Daí o pessoal do Rio falava assim, Maria, imagina que naquela parede preta tem um monte de gente e você está falando para elas. E foi isso que eu imaginei, Cláudio. Aí, durante todo esse processo, eu fiquei imaginando a parede preta e eu fiquei imaginando como que seria esse desenvolvimento, eu falando com essas pessoas ali e eu consegui dar aquela aula. Eu consegui dar uma aula, duas aulas, três aulas e eu adorei aquele processo. Eu disse, eu quero ter um negócio para mim. Eu quero ter um negócio para mim onde eu possa conseguir falar com diversas pessoas ao mesmo tempo. E aquilo foi tão legal que eu comecei nesse negócio de pensar. Aí, no dia 1º de janeiro de 2017, meu marido achou um puto online que ensinava pessoas a transformar o seu conhecimento em curso. E aí, eu fiz aquele curso. E aí, logo, fui treinando, errei muito, perdi muito dinheiro, muito dinheiro. Eu saí da Itácio em 2017, em julho. Toda a minha recensão, eu toguei num lançador, 42 mil e 500 reais. Eu joguei na mão dele para ele me lançar na internet. Eu vendi 2.500 reais para os meus alunos. Então, foi assim, eu disse, não vai dar certo. Aí, eu comecei a estudar mais. Eu disse, vou estudar mais, vou estudar mais. Aí, eu disse, vou fazer presencial e depois eu vou migrar para o online. Fiz presencial. Eu fiz, fazendo tudo que eu tinha aprendido com aquele lançador, consegui vender sete. Mais, eu disse, tem que ter mais gente porque eu tenho que ter prova social. Aí, vieram 64 empreendedores. Eu disse, uou, arrasei. Foi a minha primeira turma no Rio de Janeiro com uma amiga maluca me ajudando a montar essa turma. Porque todo empreendedor tem um amigo maluco que também é empreendedor e acredita em você. Então, é importante a gente ter esse amigo por perto. E aí, lá, eu senti a vibração, a energia, a força que eu tinha. E eu comecei um curso, dois cursos. No terceiro, eu senti que eu tinha que mudar o curso. Eu cobrei 297 reais pelo curso e um advogado chegou para mim e falou assim, Maria, eu vou te falar um negócio que tu não fica chateada comigo. Quando terminou todo o programa desses dois dias que eu fiquei com eles, ele assim, ó, o seu curso está de graça pelo que você entrega. Eu disse, sério? Tu acha que eu devo cobrar quanto? E assim, isso tudo eu não tinha te conhecido, era só curso, né? Aí, ele falou, você deve cobrar mil reais. Eu disse, ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar mil reais. Daí ele, olha só a tua crença. Ele assim, eu pagaria. Se eu não soubesse que você pagava 297 e agora eu tivesse que te chamar para fazer o curso novamente, eu pagaria 997. Como eu sou uma pessoa muito assim, de ouvir o que as pessoas estão falando de filtrar o que é bom para mim, eu disse, ele tem razão, ele tinha sido meu aluno na administração, tinha formado em direito e ele e a esposa tinham escritório. Resumindo, Cláudio, daquele momento, eu montei uma mentoria de quatro encontros por 997. Eu disse, só vou colocar quatro pessoas. Mas eu não sabia nem como que eu ia entregar a mentoria. Se eu ia entregar... Daí eu comecei a estudar vídeo no YouTube. Eu disse, ah, esse faz isso, esse faz aquilo, esse faz aquele outro. Eu disse, estou muito crua, gente. Como que vai ser? Eu abri as inscrições, mesmo assim, quatro inscrições, seis pessoas se interessaram. Deixei seis, cinco pagaram. Eu disse, estou milionária. Cinco mil reais assim? Isso em 2018, ali já era, final de 2018. Aí eu falei, eu fiz a mentoria, aí eu entreguei tudo que eu podia, eu fiz ao vivo. Aí eu chamava eles no individual, falava, está precisando de alguma coisa? Como que você está se sentindo? Conseguiu aplicar o que a gente combinou? Porque eu fui professora de plano de negócios há muitos anos. O plano de negócio, ele te dá uma visão ampla da gestão. Então, isso me ajudou demais. Eu sei tudo. Se quiser falar de marketing, eu sei. Se quiser falar, claro que a gente todo dia aprende. Mas eu sei porque eu estudo isso sempre. Eu sei qual é a matriz que eu tenho que estudar no meu caminho. E aí, eu cheguei para o meu marido depois dos cinco mil e disse, Fábio do céu, eu preciso estudar mentoria? Ele, Maria, não vai ter nenhum curso sobre isso. Aí eu passei em 2019, tipo, fui para São Paulo, fazia uma coisa tudo pequena. Aí, chegou lá pelo meio de 2019, meu marido mandou o teu anúncio que ele encontrou no Facebook. Eu não olhava o Facebook, mas meu marido olha. Aí ele disse, olha esse cara. Eu me lembro o dia que eu te mandei mensagem pelo anúncio. Eu lembro, eu estava na Câmara de Vereadores, quando ele me mandou, eu estava sentada olhando uma sessão que era importante para a universidade, e ele falou, olha isso aqui. Depois tu me fala. Daí eu sei que tinha valor. Eu disse, meu pai, Fábio, tu não poderia achar um negócio em São Paulo? Como é que eu vou para o Vale do Silício, passagem, orar e pagar uma mentoria dessa? Daí ele falou, tu já está colocando empecilho antes disso que eu consegui. Só que eu sempre pensava nos cinco filhos. Eu disse, se eu fizer isso, eu vou estar tirando comida, é a escola, é não sei o quê, se tem canto. Aí ele disse, Maria, primeiro tenta, conversa com esse homem. Aí eu olhei bem para o Cláudio e ele tem uma fisionomia do meu avô. Eu disse, gente do céu, comecei a me aparecer com o avô e comecei a olhar e mandei. E daí ele me respondeu, daí ele, você pode fazer em tantas vezes de mil reais. A hora que ele mandou isso, sabe aquele foguinho que tem lá nos emojis? Eu parecia aquele foguinho assim, de tanto que eu subi. E eu fui pagando para o Cláudio. antes de eu ir, daí tudo deu certo, eu já tinha visto o que eu tinha feito para ir na Disney em 2015, que foi um outro presente de Deus com meus cinco filhos, trabalhamos muito, muito, era um sonho deles. Eu disse, pô, eu já tinha isso. Tudo resolvido, fui para o Vale do Silício e de lá para cá. É isso aí que tu conhece, que eu pude aprender um método, pude desenvolver o meu método. quando você desenvolve um método de mentoria, você tem segurança para passar isso para os seus mentorados. E você consegue ver assim, por que que tu não está vendendo? Aí no meu método tem um estudo da persona, já tinha, quando eu cheguei no Cláudio eu já tinha o esboço dele. O Cláudio só me certificou e agregou muito mais valor naquilo ali com outras ferramentas, ferramentas com outras coisas, assim, que hoje ele é completo. meu workbook tem 200 páginas e eu estudo sempre, sempre e sempre como eu falei, é um valor. Então hoje na minha esteira de produto eu tenho dois e-books que são gratuitos para eu captar leads para o meu negócio. Aí eu tenho a minha formação, a minha mentoria online, que é super legal. Ela é em grupos, eu coloco até 15 pessoas, mas eu tenho fechado com turma de média de 10 pessoas. e ela é online, só que eu faço algumas estratégias híbridas. Por exemplo, eu tenho o Encontro e Tarte, que quem é de fora não pode estar presente, mas ele fica no virtual, eu ponho uma tela grande, ele vê os amigos que estão ali na tela grande. Eu crio uma sinergia humanizada para eles sentirem pertencente e já começar a fazer network. Então, por exemplo, eu vou, às vezes eu viajo para alguma situação em São Paulo, algum compromisso, eu pego os de São Paulo, a gente se reúne para um workshop de posicionamento, de posicionamento, ai meu Deus, visual, de posicionamento visual, para a gente construir capital visual. Então, a gente se encontra lá em algum lugar, a gente faz conteúdo, eu filmo eles, porque hoje eu aprendi tudo. Então, isso, eu filmo, eu bato fotos, eu mando para eles, a gente se diverte e cria uma aproximação. eles falam, Maria, eu tenho mais pessoas para te indicar. Então, hoje, dentro do meu limite de atendimento, a minha principal fonte de captação é a indicação. Hoje, ela representa 60, 70% de indicação. Então, hoje, eu tenho vários, vários programas, tem a mentoria Pocket, que é aquele cara que quer ter 2 horas e 30 comigo, é um outro programa, ele vem ali, eu dou todos os insights e ele toca a vida. Depois, eu respondo ele no WhatsApp dúvidas por conta da minha entrega, eu quero que ele tenha sucesso. Ele vai pensar, se a Pocket é assim, imagina a outra, né? E ele nem conhece a ferramenta na Pocket, eu só faço um diagnóstico e entrego um plano de ação para ele sair dali já fazendo acontecer. Tem a formação online, tem a imersão presencial para mentores, que eu faço 2 vezes ao ano, com empreendedores presencialmente, dois dias e meio, e tem lá o meu xodó, que é Muda Famílias, que é a imersão de mentoria para casais. Então, tem esses programas que hoje eu tenho ajudado bastante empreendedores. E esse ano agora, eu criei um programa que ele é high ticket, tipo recorrência, que ele chama Select. Por quê? O que eu vi, Cláudio? diante do Pocket, do Mentoria Online, da imersão presencial e da mentoria para casais, eu vi que quando terminam, eles continuam demandando. Mas tinha dentro desse grupo pessoas que queriam que eu acompanhasse eles, nem somente. Então, eu criei a mentoria Select. Seja Select. E essa mentoria, ela engloba o meu acompanhamento anual. Então, eu fico 12 meses com esse mentor, com esse empreendedor, perdão. E durante os 12 meses, eu tenho um formato de trabalho que até os seus outros mentorados também, se eu da Global, quiserem saber mais como ele funciona, eu quero falar porque tem cliente hoje precisando de mentor. A gente não atendeu a demanda que está reprimida ainda, Cláudio. e hoje a mentoria, ela é para qualquer nicho. É terapia? Dá para fazer. É tecnologia? Dá para fazer. É moda? Dá para fazer. Eu trabalho empreendedora, eu trabalho no mercado mais abrangente, né? Mas dentro desse mercado, eu mexei com o produto para eu acompanhar. Então, o Select, ele é maravilhoso. Eu tenho uma imersão anual que ela acontece no dia 2 e 3 e 4 de dezembro desse ano. São três dias comigo que a gente faz muitas coisas. Ele tem direito a toda a minha esteira de produto. Então, se eu faço uma formação online, ele pode participar para o zero, investimento zero. Pocket, ele pode me chamar para um pocket de 2 horas e 30. E tem outros benefícios dentro do programa, inclusive eu atendo ele a cada 15 dias, 2 horas e 30 de alinhamento de tudo que a gente está traçando. Então, esse programa, eu abri 4 vagas para eu testar, validar. Já fiz mudanças, mas, assim, ele tem sido o meu programa extraordinário também. Então, você hoje, você me fala, Maria, qual é o seu... Você está falando do Pocket ou do Select? Do Select. Ele é meu programa extraordinário. Tá, me fala mais dele, Maria. Você falou aí de um ano de acompanhamento, reuniões... Um ano de acompanhamento, direito a toda a minha esteira de produto sem nenhum investimento, reunião, encontro, não chamo de reunião, eu chamo encontro individual a cada 15 dias. Então, no mês, ele tem dois encontros individuais em 2 horas e 30. 2 horas e 30 e uma imersão anual de três dias. E uma quinta-feira por mês, a primeira quinta-feira, eu me encontro no Zoom com eles para um conteúdo de... Digamos que vai agregar na jornada deles. Por exemplo, na próxima... Sei se é essa quinta próxima, eu vou falar com eles sobre formação de palestrantes. Porque todo mundo, querendo ou não, ele não vai ser um palestrante de carreira, mas ele vai palestrar falando do negócio dele. que cada reunião, que cada momento que ele tenha para fazer um pitch do negócio dele, ele se comporte como um palestrante. Então, eu vou fazer isso com ele. É um tema específico. Então, são quatro momentos distintos. A imersão anual de três dias. Cada 15 dias, 2 horas e 30. Encontro uma quinta-feira por mês de 2 horas e 30 para um conteúdo novo. E ele tem acesso a toda a minha esteira de produto. Meu WhatsApp, eu dou muitos benefícios para eles relacionados ao meu networking. Por exemplo, eu levei três pessoas da minha mentoria select em um evento em Balneário Camboriú. Eu fui convidada e eu consegui que elas estivessem junto comigo investimento zero. Sábado, agora que passou, duas selects minhas foram para uma formação que eu consegui pelo meu network com investimento zero. então eu aproximo elas de uma realidade mais high ticket para a vida dela. Eu fiquei curiosa aqui, Maria, relacionado ao teu tempo. Você está aí com cinco filhos, claro, já estão grandes, já cuidam. Todas trabalhando para mim. Ótimo. Já temos também a faculdade e temos a mentoria. Como é que você dá conta de tudo isso, Maria? Conta aí para a gente o segredo. Nossa, é organização da agenda, Cláudia. Eu tenho uma organização muito certa da minha agenda. Eu não perco o tempo. Eu não perco o tempo. Para mim, o meu tempo valeuíssimo. Quanto custa a tua hora? Quanto custa a minha hora? E eu ainda tenho um movimento, Cláudia, que eu criei em 2015 na África, que eu vou falar um pouquinho dele, mas primeiro eu vou falar do tempo. Organização. Agenda, produtividade, esforço, esforço versus performance. O que exige meu esforço? O que exige meu esforço, eu posso delegar. Então, eu tenho as pessoas que estão do meu lado. Eu estou aqui contigo, tem uma pessoa produzindo meu conteúdo, trabalhando conteúdo extraordinário e eu deixei lá um editorial para ela trabalhar. Eu só uso o meu cérebro para ter pessoas que executam para mim. E também, assim, eu não quero essas pessoas executando a vida toda. Talvez aí esteja o meu segredo do tamanho certo. Eu tinha uma closer, que é que fecha as minhas vendas, maravilhosa. Eu preparei ela para ela ter o produto dela, para ela crescer, para ela... Cláudia, tem um barulho te atrapalhando? Não. Para ela crescer, para ela prosperar. E hoje, eu tive que entregar ela para o mercado. E eu já preparei uma outra na transição para ela fazer meus fechamentos e vendas. Então, o segredo do sucesso está em você não querer prender as pessoas para você. Você tem que preparar as pessoas para elas voarem, serem felizes e ter aquele momento que elas pensam assim, nossa, a Maria foi muito relevante para o meu momento de vida e eu estou agora, nesse momento aqui, porque ela soltou a minha base e deixou eu voar. Isso é planejamento. Organização. Disposto a sucesso em você. Se você não tiver essas três palavras no seu dia a dia, você vai se tornar uma pessoa cansada, estressada, cheia de tarefas, não fazendo as coisas bem feitas. Então, eu sempre trabalho da seguinte forma. O que que eu posso deixar para amanhã e que eu tenho que fazer e eu posso deixar para amanhã? Perfeito, eu vou deixar. O que que eu posso delegar para alguém fazer para mim e o que que é prioridade? Eu aprendi um negócio contigo que eu trago até hoje e tu vai lembrar muito bem. Um dia falou assim para mim, quais são as tarefas realizadoras que só você pode fazer? Tu lembra disso? A gente estava no chão, eu estava sentada no chão numa mesinha escrevendo no centro de uma sala e você no sofá e a gente falou sobre isso. E aí, aquilo ali, eu trago até hoje, o que que são tarefas realizadoras? Tem até um trovo lá no meu escritório, bem grandão na parede e a primeira janela do meu trovo é tarefas realizadoras. Eu não posso delegar, é minha prioridade. Tem gente que tem que gravar um vídeo e deixa essa prioridade para amanhã. Não vai dar certo. É você, tem que vender, tem que fazer as coisas, é você. Eu tenho mentorada que fala assim, hoje não vai dar. Eu digo, hoje tem que dar. Vai lá e acha 30 minutos que eu quero esse vídeo agora que eu vou postar para você. Eu peço acesso à rede social delas, aí a minha equipe olha na rede social se ela está fazendo as coisas, porque não adianta, Cláudio, elas me pagarem e não fazer. O erro vai ser meu também. Então, eu aperto, aperto, o primeiro mês do select que tem gente que tem vontade de correr, mas eu não deixo. E aí eu faço acontecer dessa forma. Ser produtivo é esforço versus performance. Esforço não é para o mentor. Performance é para o mentor. Não tem como. a gente ficar fazendo esforço e esforço que vai estar morta, que vai estar cruzada. Fim de vocês, mentores, encerrou o dia de vocês e vocês estão acabados. Não sou eu, tá? Eu chego em casa, eu tomo o meu banho, faço uma alimentação saudável, eu tenho cuidado muito da minha saúde e tem sido um pilar crucial da minha vida porque eu quero viver até o 108 mentorando, extremamente atualizada. então tenho que fazer coisas agora para eu chegar lá nesse pique. Eu chego em casa, faço toda a minha rotina, meditar, eu aprendo isso contigo, eu vejo teus vídeos aí na praia de Carcais, eu digo, tô esquecendo de meditar, pode trazer isso aqui já para a minha rotina. É maravilhoso, tu descarrega, eu tenho o cérebro muito acelerado, então tem meditação que é para desacelerar o cérebro, vou lá e trabalho desacelerar o cérebro. É isso, são pequenas práticas que te tornam produtiva. Meu marido faz a mesma pergunta que você fez para mim, como é que tu consegue fazer tanta coisa? Eu falo para ele, não vejo TV, não fico olhando coisa que não me agrega no Facebook, YouTube, Instagram e esse milhão de redes sociais. É focar. Foco, disciplina, organização, planejamento, esforço versus performance. Eu quero ter performance com menos esforço. Excelente, Maria. Tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente se viu em alguma das suas falas e vai trazer algum insight para aplicar. Mas quem quiser seguir a Maria mais de perto, conhecer esse mundo que ela falou aqui com tanto brilhantismo, como é que faz? Hoje o meu principal canal de conexão com o público em geral, os seguidores, ainda é o Instagram. Eu estou migrando também muito da minha comunicação com o LinkedIn porque eu só fiz um post e eu ganhei um cliente. Eu disse, opa, isso aí deve ser uma mina de ouro nesse LinkedIn e eu não sei. Então, eu contratei um mentor de LinkedIn, um jovem extraordinário e ele está me ajudando a transformar também o meu LinkedIn em uma fábrica de negócios. Mas hoje é o meu Instagram, arroba mariah com h nascimento.br Perfeito. Eu sou uma brasileira apaixonada. Maria, quero te agradecer. Mas eu quero dar pelo... Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, em contar bastante dos seus bastidores, da sua proposta. Tenho certeza que você não só inspirou, como vai ter gente certamente procurando aí por conta de tudo que você trouxe. Muito obrigado em nome da comunidade e a gente volta a se falar em breve. Sucesso para você. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau.